Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola, trazendo aqui o vídeo de dicas da quarta rodada do Campeonato Paulista voltado para o Rei do Pitaco. Enquanto o Paulistão não está paralisado, enquanto ainda tem bola para rolar, a gente vai continuar dando dicas aqui do Paulistão 2021 voltado para o Rei do Pitaco. Você que não conhece o Rei do Pitaco, vou deixar aqui vários links na descrição desse vídeo, te apresentando o que é, como jogar, o link para você poder baixar o aplicativo, diversos tutoriais que eu tenho certeza que vão te ajudar, você vai aprender muita coisa legal e interessante para melhorar e aumentar ainda mais suas chances de vencer e ganhar prêmios e dinheiro de verdade dentro do Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco você não paga nada para você poder baixar o aplicativo e também para você jogar. Você pode jogar de forma gratuita ou de forma paga, você é quem escolhe. Tem diversas ligas gratuitas para cada campeonato dentro do Fantasy Game. E um detalhe, você pode ganhar até R$10 de bônus para utilizar dentro do Rei do Pitaco a partir do seu primeiro depósito dentro do jogo. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então tudo o que você quiser saber do Rei do Pitaco, vou deixar no link aqui na descrição desse vídeo, tá? Você que não conhece o Fantasy Game ou então ainda não conhece todos os tutoriais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, beleza? Outra coisa, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. Além disso, comente aqui e deixe seu like se esse vídeo de dicas te ajudou de alguma forma. A gente vai fazer aquele vídeo de dicas no mesmo formato do vídeo anterior. Eu vou fazer uma rápida análise da rodada, uma rápida análise dos jogos dessa rodada disponíveis no Rei do Pitaco. E depois eu vou dar uma dica de time para uma liga dobronada e também para uma liga grande para você poder jogar dentro do Rei do Pitaco. São apenas dicas e indicações ali de bons nomes para você poder escalar, mitar e faturar uma grana dentro do Fantasy Game, beleza? Vamos começar então aqui com as dicas para essa rodada. Bem, lembrando sempre que agora no Rei do Pitaco tem uma liga que você pode ganhar um Playstation 5. Isso mesmo, você pode ganhar um Playstation 5 ou então o valor do console. É a liga de R$5 aqui dentro do Rei do Pitaco. Vejam aqui, você paga R$5 para poder participar dessa liga. Você pode ganhar até R$10.500 se você vencer essa liga aqui. Então tem prêmio pra caramba aqui, não só o primeiro ganha aí o valor do console, o Playstation 5, mas também tem muito dinheiro aqui que você pode ganhar dentro dessa liga. A gente está aqui dentro da Liga Paulistão, mas vejam aqui tem vários campeonatos para você poder disputar. Bundesliga, os estaduais, que é um dos principais times da Série A dos estaduais Brasil afora. Tem da Copa do Nordeste, Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Espanhol. Tem diversas ligas que ainda vão surgir aqui dentro do Rei do Pitaco. Então convido todos vocês aí a baixarem para conhecer o aplicativo que vale a pena, é muito legal. Eu estou aqui na minha conta teste, tá? Então aqui são as ligas disponíveis, tem várias ligas aqui disponíveis para você poder jogar. Lembrando sempre que a gente tem um vídeo tutorial que explica cada uma dessas ligas, como que elas funcionam e qual a estratégia utilizar dentro de cada uma delas, tá? Eu vou deixar o link aparecendo aqui em cima de mim aqui para vocês poderem clicar e assistir depois, tá? Como aqui é um vídeo de dicas, eu vou entrar aqui em uma liga gratuita para vocês verem, que eu não pago nada para poder entrar nessa liga. E aqui eu vou dar algumas dicas para essa rodada, tá? Bem, eu vou falar aqui rapidinho, antes de tudo, dos jogos dessa rodada. Bem, vamos lá. Guarani e São Bento de Sorocaba. Cara, é um jogo que eu vejo ali que é uma vitória do Guarani e um empate. Não consigo ver o São Bento como favorito para essa rodada. O Guarani é um time que tem um elenco muito melhor do que o São Bento. Tem muito mais margem para evoluir, para crescer dentro do campeonato do que o São Bento, tá? São Bento marcou apenas um gol no campeonato e é uma das equipes que menos finaliza para gol. Então, uma equipe que ainda está em desenvolvimento, é uma equipe muito fraca, muito frágil, tá? O Guarani tem dois jogadores bastante interessantes, só que eles estão como dúvida para essa rodada. Que é o atacante Bruno Sávio e o Pablo, são nomes interessantes. Se eles aparecerem como prováveis para essa rodada, vale muito a pena você apostar em um deles, principalmente no Bruno Sávio, que é um cara que foi muito bem na Série B da temporada passada. É um atacante bastante interessante. O São Bento é uma equipe que menos finaliza para gol e marcou apenas um gol. Então, uma equipe que é muito frágil, já levou dois gols de pênalti no Campeonato Paulista. Então, por isso que eu vejo que o Guarani, mesmo com dificuldades, é favorito para esse jogo. Então, até um empate para eles, tá? Novo Horizonte e no São Paulo. Aqui um jogo bastante interessante para você prestar atenção nesses detalhes que eu vou trazer aqui para vocês, tá? São Paulo, é lógico, é favorito para esse jogo, não tenho dúvidas. Porém, no SG eu fico com o pé um pouco atrás, porque o São Paulo teve diversos casos de Covid no seu elenco nessa última semana. Então, o Wellington, o Léo, que pode jogar de lateral, o de zagueiro, o Diego Costa, o Arboleda, o Luizão, o Galeano, o Igor Gomes, ainda é dúvida para esse jogo. Então, o São Paulo vem com vários esfalques, principalmente na parte defensiva. A tendência é que o volante Luan jogue de zagueiro nessa rodada, só para vocês terem uma ideia de como que está aí o problema no sistema defensivo do São Paulo. Por isso que eu não consigo cravar 100% a defesa do São Paulo com uma boa opção para a SG para essa rodada. Além disso, o São Paulo deve colocar alguns garotos da base como titular nesse jogo. Então, fica bastante atento às informações que vão surgir para essa rodada, tá? Agora, o Novo Horizontino tem uma defesa que eu vejo ali que é um pouco pesada. Se você for ver os gols que o Novo Horizontino levou no Campeonato Paulista, você vai sempre perceber que tem os zagueiros ali perdendo um pouco de tempo na bola, são um pouco pesados, não conseguem acompanhar jogadores de velocidade e tem muitos problemas com jogadas de contra-ataque. O Novo Horizontino tem muito problema, inclusive já levou gols de contra-ataque nesse Campeonato Paulista. O único destaque que eu trago aqui do Novo Horizontino, os destaques do Novo Horizontino para essa rodada, é o Murilo Regel e o Gêneson. Eles representam quase que praticamente 37% das finalizações da equipe no Campeonato Paulista, ou seja, da maioria das finalizações que o time faz no Campeonato Paulista, com certeza saem aí do Murilo Rangel e do Gêneson, que são os dois jogadores mais perigosos dessa equipe. Tem o Danielzinho também, mas eu vejo que esses dois jogadores aqui podem mais levar perigo para a equipe do São Paulo nessa rodada. Porém, eu vejo que o São Paulo aqui é favorito para essa partida, o Novo Horizontino não é uma equipe tão confiável assim, mas eu vejo que o São Paulo é favorito para esse jogo. Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. No início da semana, analisando os confrontos, eu vi que a Ponte Preta era muito favorita para esse jogo, mas muito, muito mesmo. O problema é que a Ponte Preta teve diversos casos de Covid confirmados no Senen, que ainda podem surgir mais ainda. Então, um dos principais nomes da Ponte Preta que pegaram o Covid é o Apodi, e ainda não descobri quem que deve ser o reserva dele, até porque eram os principais jogadores dessa equipe, junto com o Moisés. Então, a Ponte Preta com muitos desfalques, eu vejo que ainda é favorita para esse jogo, mas ali é um favoritismo ali, não tão favorita assim. É um favorito para vencer ou então empate, tá? Porque o Botafogo de Ribeirão Preto é o segundo time que menos finaliza para gol, e é o time que mais sete finalizações. Então, é o primeiro da zaga ali, eu vejo que é muito fraco, cede muitos espaços para o adversário, não dá bote, não faz desarme. É uma equipe muito frágil, muito frágil, ela se rende muito fraco ao adversário, e eu vejo que a Ponte Preta, acho que mesmo com muitos falques, acho que a Ponte Preta é a favorita para esse jogo. De olho no Moisés, o Moisés é o cara que mais finaliza para gol da Ponte Preta, é o cara que mais leva perigo às equipes adversárias. A Ponte Preta já está sem o caminho, já está sem o Apodi, e acho que o Moisés pode ser o principal nome dessa equipe para esse jogo. Então, acho que a Ponte Preta é a favorita para esse jogo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, mesmo com muitos desfalques. É um jogo que não vai ser tão fácil, mas acho que a Ponte Preta leva vantagem nesse duelo. Santos e Ituano, um jogo aqui bem complicadinho para a gente olhar aqui, para a gente até analisar aqui algumas informações. É um jogo bem equilibrado. O Santos é o terceiro time que mais cede a finalização, e a zaga está levando gol para todo jogo, desde que perdeu o Lucas Veríssimo para o futebol externo. A defesa do Santos não tem passado tanta confiança assim. E outra coisa, o Santos tem jogo na Libertadores na semana que vem, na quarta-feira, e ainda tem muitas dificuldades na bola aérea. O Santos já levou alguns gols de bola parada nesse campeonato paulista. É o time que tem uma das defesas mais vazadas do Paulistão, porém, se a gente for olhar no detalhe ali, levou quatro. Dos sete gols, quatro foram contra o São Paulo, com a equipe muito mais bem evoluída do que o Santos. Desses sete gols que o Santos tomou, três foram de bola parada. Então, está um detalhe ali que pesa muito contra o Santos, e que pesa muito a favor ao Ituano, que é um dos times que mais finalizam no Paulistão. Tem um aproveitamento muito bom, de 70% nas finalizações, é um aproveitamento ótimo para uma equipe. Então, tem uma bola parada muito interessante, muito boa. Já fez gols de bola parada. Então, o Ituano tem um ponto forte ali. A dupla de zaga é muito boa. O Suelito e o Leo Santos são zagueiros interessantes, que conseguem pontuar bem, mesmo sem SG. Então, e tem o lateral Jefferson também, o lateral direito, que é bastante interessante. O cara bem regular, vem pontuando bem, mesmo sem SG. Então, acho que é um jogo bem equilibrado para empate. Eu vejo até difícil para o Santos poder vencer, até porque o Santos está com a cabeça na Libertadores. Ainda não está classificado para a próxima fase. Venceu de 2x1, mas não foi um jogo fácil. Quase empatou, quase perdeu na Libertadores. Então, vejo que o Santos está muito mais com a cabeça agora. Para a Libertadores, o campeonato paulista e o Ituano tem um favoritismo, sim, contra o Santos. É um jogo bem equilibrado. Historicamente, o Santos e o Ituano é um jogo bem equilibrado. Mirassol e o Inter de Limeira. Mirassol amplamente favorito para fazer gols e também para segurar SG. É o Mirassol, o terceiro time que mais finaliza no gol, no campeonato paulista. É um time que propõe muito o jogo, gosta da posse de bola. Tem o Fabrício Bruno, o Pedro Lucas e o Cássio Gabriel. Os três juntos aí finalizaram 25 vezes para o gol, sendo que das 45 finalizações do Mirassol para gol, 25 foram do Mirassol. Desculpa, 25 foram desse trio. Então, eles representam um terço das finalizações da equipe para o gol. Tem um lado direito muito forte, eu vou falar um pouquinho mais à frente para eles. E o Inter de Limeira tem a terceira pior zaga do campeonato paulista, o quarto time que mais cede finalizações. Então, é um time que dá muito espaço para a equipe adversária, dá pouco bote, desarma muito pouco. Já levou dois gols de pênalti também nesse campeonato paulista. Então, é uma equipe muito frágil e eu vejo que o Mirassol é muito favorito para esse jogo. Quem bate pênalti no Mirassol? É uma dúvida. Pedro Lucas e Fabrício Bruno, são os dois que batem. Na primeira rodada, Fabrício Bruno fez um gol de pênalti e na última rodada, Pedro Lucas fez um gol de pênalti. Então, a gente não sabe ainda quem é o batedor oficial de pênaltis no Mirassol, mas a certeza é que é um dos dois que vão bater o pênalti nessa próxima rodada, caso tenha penalidades para a favor do Mirassol. Palmeiras e Ferroviária é um jogo muito equilibrado. Muito equilibrado. Nos últimos anos, tem sido um jogo muito equilibrado entre esses dois times. Eles têm números muito parecidos. Você pega ali nos detalhes, são números muito parecidos. Não dá para a gente se iludir muito com a goleada de 5x0 da Ferroviária na última rodada e nem de 3x0 do Palmeiras contra o São Caetano na última rodada. São equipes que têm um estilo de jogo muito interessante, os dois times. E eu vejo que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu aposto muito no empate. Não dá para se iludir muito com nenhuma das duas equipes. Até porque o São Caetano não pôs muitas dificuldades para o Palmeiras e a Ferroviária também enfrentou, se não me engano, o Botafogo de Ribeirão Preto. Também não colocou muitas dificuldades para a Ferroviária. Então, eu vejo que é um jogo muito equilibrado. Os meias do Palmeiras podem se destacar nesse jogo. Tem ótimos meias, como o Lucas Lima, o Gabriel Menino, tem o Breno Lopes e a Ferroviária também que tem jogadores bem interessantes. O próprio Bruno Mezenga, mesmo tendo feito 3 jogos contra uma equipe muito fraca, é um jogador bem interessante também para esse jogo. Além de outros jogadores, como eu vou falar aqui mais para frente, eu vejo que é um jogo para empate Palmeiras e Ferroviária. Red Bull Bragantino e Santandré. Eu vejo que o Bragantino é favorito para esse jogo, mas é favorito em empate. Não dá para colocar tanto favoritismo assim no Bragantino. Até porque é um time que deve poupar jogadores, inclusive o Raul, o Edmar, o Vitinho, devem ser poupados, a princípio devem ser poupados para essa rodada, até porque vem já numa sequência de jogos. Já tem jogo no meio de semana na Copa do Brasil contra o Mirassol, então acho que o Red Bull vai poupar alguns jogadores ali. É um time que gosta de propor jogo, não foi tão bem contra o Guarani, porém estava com jogador a menos, mas é um time muito interessante que deve continuar propondo jogo nessa próxima rodada. O Claudinho deve sim iniciar a partida como titular. Já o Santandré tem uma equipe muito bem organizada, mas uma equipe muito mais pragmática. Não joga bonito, joga para fazer o resultado. Não é um time tão simples, não é um time tão fácil. O Santandré tem um time bem interessante que deve evoluir no decorrer do campeonato. Eu acho que é um jogo para empate ou então vitória do Red Bull Bragantino. Vitória do Bragantino até porque tem um elenco muito mais qualificado, tem muito mais peças para repor do que o Santandré. Então acho que é um jogo bem interessante ali, até para a gente assistir, para a gente ver como vai ser o desempenho nessas equipes nessa próxima rodada. E por último, aqui o último jogo que eu vou analisar é São Caetano e Corinthians. Disparado, São Caetano não é favorita para esse jogo. O Corinthians é disparado, favorita marcar gols e também segurar SG. São Caetano não fez gols nesse campeonato paulista. O melhorzinho, o jogo melhorzinho assim que fez no Paulistão foi um empate contra o Santandré, mas era um clássico local. Mas assim foi um jogo bem abaixo, desesperado. Sou Caetano é uma equipe que cede muitos desarmes, cede muita finalização, o time com muitas dificuldades, ainda não marcou gol no campeonato paulista e vai pegar o Corinthians que mesmo desfalcado, com muitos casos de Covid, praticamente não tem volantes para esse jogo, o Corinthians, mas é muito favorito. O Corinthians é um time que não desarma tanto, mas é o quinto time do Paulistão com mais desarmes e deve montar um time bem ofensivo para essa rodada. Aliás, deve jogar só com um volante e aí quatro meias ofensivos para esse jogo. Então, acho que o Corinthians é muito favorito para essa rodada. Combinado? Então, fiz uma rápida análise aqui com alguns dados interessantes sobre essas equipes, análise aí da quarta rodada do Paulistão. Tem um outro detalhe que eu quero trazer aqui para vocês no campeonato paulista, mais de 50%, 54% dos jogos do Paulistão tiveram no máximo dois gols. Então, você vê que não é um campeonato de tantos gols assim. Você quiser colocar, por exemplo, meias de desarme, como, por exemplo, o Raul do Red Bull Bragantino, o Igor Meritão da Ferroviária, tem o Dalwan da Ponte Preta, ele está afastado por conta do Covid, mas é um jogador que quando voltar pode ser interessante. O Cantilho do Corinthians que está fora, mas quando voltar também pode ser interessante. São jogadores de desarme, então são jogadores que podem se destacar no campeonato paulista dentro do Rio de Pitaco. Então, você vê que a maioria dos jogos não tem tantos gols. E aí, aquela questão de jogar com torcida faz ou não a diferença, a princípio, no campeonato paulista não tem feito tanta diferença, tá? Um quarto dos visitantes venceram as partidas, venceram suas partidas dentro do Rio de Pitaco. Apenas seis equipes venceram fora de casa, o resto foi tudo mandante que venceu ou então empate. Então, essa questão de torcida faz diferença ou não dentro do Paulistão ainda não está fazendo efeito. Mas é lógico, três rodadas só disputadas é muito pouco, mas é um dado bem interessante aqui para a gente ficar de olho. não fiquem, ah, mas tem essa questão e tal, jogar fora de casa, o mando torcida. Por enquanto, no Paulistão, os mandantes têm levado muita vantagem. Agora, vou montar aqui uma prévia de um time para uma liga dobronada. Muita gente tem dúvida de como jogar dobronada, lembrando sempre, dobronada, você joga como se fosse uma liga clássica do cartão do UFC. Você vai escalar jogadores que são regulares dentro de cada posição. Não dá para arriscar tanto. Ah, devo fechar uma zaga numa dobronada? É muito arriscado, porque se esse time perde o SG, a chance de você ficar da metade para cima é muito pequena, porque os pontinhos do SG fazem muito a diferença dentro de uma sala dobronada, tá? Então, vou montar aqui um time, uma dobronada, um exemplo. Bem, para defesas aqui para dobronada, que eu vejo que são favoritos para essa rodada, é o Corinthians, o Mirassol e o Palmeiras. Eu vejo que esses três times têm jogadores muito interessantes para uma sala dobronada para essa rodada. Ponte Preta eu não coloco aqui por conta dos desafios, Falks. E o Ituano, eu acho que tem um nome ou outro interessante para essa rodada ali, mas é um nome ou outro, não dá para colocar mais de um jogador de Ituano numa sala dobronada, acho muito arriscado, mas tem nomes interessantes também para essa rodada. Goleiro, eu vou colocar, por exemplo, aqui, goleiro, acho que eu vou colocar o Cássio. Acho que o Cássio do Corinthians é um nome interessante para uma zaga para uma dobronada, tá? Então, tem Cássio, acho que é uma boa, o Alex Muralha também é uma boa, o Lucas Silvestre do Palmeiras também é uma boa, para uma liga dobronada, tá? Então, tem aqui alguns nomes interessantes, vou colocar aqui, acho que eu vou colocar o Alex Muralha, acho que é um nome interessante para essa rodada aqui, um goleiro com uma liga dobronada. Laterais, agora, para dobronada, tem nomes bem interessantes, tem o Daniel Borges do Mirassol, é um lateral bem regular, para quem lembra da Copa do Brasil da temporada passada, pelo América Mineira, ele foi muito bem, a gente indicou várias vezes ele aqui, nos nossos vídeos e dicas da Copa do Brasil, ele foi muito bem, muito bem mesmo, então é um lateral bem interessante, deixa eu abrir aqui, o Fagner do Corinthians, é um lateral interessante para essa rodada, tem o Guilherme Biro do Corinthians também, mas ele aparece como dúvida ainda para essa rodada, mas é um lateral bem interessante, principalmente na parte ofensiva, é um lateral muito bom, ofensivamente falando, e tem o Reinaldo do São Paulo, acho que o Reinaldo do São Paulo pode ser uma boa, mesmo com aquela dúvida do, do, que eu comentei com vocês, aquela dúvida referente a SG, mas acho que o Reinaldo pode pontuar bem, mesmo sem SG, então vou colocar aqui os meus laterais aqui, cadê aqui, cadê, 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 o Jefferson do Ituano também eu vejo como um bom nome, para essa rodada, é um cara bem regular, um cara bem regular, bem interessante, fez três bons jogos, pelo Ituano e também pontuações no Rei do Pitaca, então vou colocar aqui o Daniel Borges, e vou colocar também o Reinaldo do São Paulo, até porque ele vem jogando muito bem na parte ofensiva, então esse aqui são os nossos dois laterais para uma liga dobronada, e aí para a zaga, para a zaga tem uns nomes interessantes, como o Jamerson do Corinthians, o Gil do Corinthians, o Romércio do Guarani, acho que é um zagueiro interessante para essa rodada, um cara que pontua bem com o design, deve segurar SG, então com isso ele deve fazer ali mais ou menos seis, sete pontos para essa rodada, tem também outros bons zagueiros como o Bruno Alves do São Paulo, o Léo Ortiz do Red Bull Ragantino, caso jogue, e tem um zagueiro ali que é mais pensando em SG, não é tanto pensando em outros scouts, que é o Renier do Mirassol, então são zagueiros bem interessantes para essa rodada, vou colocar o Jamerson do Corinthians, e eu vou colocar o Léo Ortiz aqui do Red Bull Ragantino, a minha dupla de zaga para uma liga dobronada aqui dentro do reto Pitaco. Vamos lá para meias, meias também tem nomes interessantes, tem três nomes bem interessantes para essa rodada, o Claudinho dispensa comentários, é uma ótima para uma liga dobronada, mas aí tem dois nomes aqui bem interessantes fora da caixa aqui, um deles é o Matheus Vital, vem jogando muito bem, acho que nesse jogo contra o São Caetano ele deve jogar bem, principalmente o lado direito da zaga do São Caetano ali, vem cedendo muitos espaços, dando muitas brechas para quem joga por aquele lado, para quem viu o São Caetano e Palmeiras, viu que o Palmeiras criou muitas jogadas pelo lado esquerdo de ataque, lado direito da zaga do São Caetano, então o Matheus Vital pode ser um nome muito interessante, até porque ele vem jogando muito bem nos últimos jogos, tem o Cássio Gabriel do Mirassol, que é um jogador bem interessante, é um dos jogadores que mais se analisa para gol da equipe do Mirassol, vejo que pode ser um bom nome no jogo contra a Inter de Limeira, como eu falei para vocês, o Mirassol é favorito contra a Inter de Limeira, e aí tem vários nomes interessantes para essa rodada, temos o Gabriel Sara do São Paulo, temos o Varanda do Corinthians que pode ser uma boa, e também o Raul do Bragantino, mas pensando em desarme, pode ser uma boa também para essa rodada, então vou colocar aqui Matheus Vital, Cássio Gabriel e Raul, lembrando sempre que o Claudinho também é uma boa opção para essa rodada, aí eu coloquei aqui dois meias aqui que são vencendo bastante regulares e tem chance de pontuar bem nessa rodada, você pode colocar o Claudinho também, aqui é uma prévia de um time, são bons nomes para essa rodada, tá? Nomes mais seguros que tem muita probabilidade de pontuarem bem nessa rodada. E aí no ataque, temos ótimos nomes para essa rodada, temos Luciano de São Paulo que dispensa comentários, Luciano é o artilheiro de São Paulo nessa temporada 2020-2021, temos o Fabrício Bruno do Mirassol, também é um atacante bem interessante, a gente tem sempre falado dele aqui desde a primeira rodada, um cara que foi muito bem na temporada passada, na série D, e aí é um cara que vem jogando bem no Paulistão, mesmo sem gols ele tem jogado bem. Temos o Moisés da Ponte Preta, para mim é o melhor jogador da Ponte Preta nesse campeonato paulista, nesse início de campeonato, deve fazer uma boa partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e também tem o Lucas do Mirassol, que é um atacante bem interessante, além do Pablo do São Paulo, acho que são jogadores bem interessantes para essa rodada. Então aqui no nosso time, na nossa prévia, eu já coloquei o Luciano, vou colocar aqui o Fabrício, atacante que a gente sempre fala aqui, e vou colocar o Moisés da Ponte Preta, cadê o Moisés? Acho que o Moisés está aqui em cima, não, está para baixo. E o Moisés da Ponte Preta pensando sempre em jogadores de regularidade dentro do Rio do Pitaco. Então aqui, vou colocar um técnico aqui, técnico, vou colocar o Eduardo Batista do Mirassol, até porque eu coloquei mais jogadores do Mirassol nessa equipe. Você pode colocar, por exemplo, o Wagner e o Mancini do Conis também, que pode ser uma boa. Então está aqui uma prévia do nosso time aqui para uma liga de tiro curto, não é uma liga de tiro curto, não, uma liga dobronada dentro do Rio do Pitaco. Opções aqui para o nosso banco de reservas, eu vou colocar o Pablo, até porque ofensivamente o São Paulo vem jogando muito bem, é o melhor ataque do Campeonato Paulista. Na reserva, eu falei do Claudinho, falei do Varanda, do Corinthians, bons nomes para essa rodada. Tem também o Gustavo Scarpa, que pode ser uma boa para essa rodada, a equipe do Palmeiras, a Ferroviária cede finalizações para adversários. na zaga, vou colocar aqui, deixa eu ver, vou colocar o Bruno Alves aqui do São Paulo, não, até porque é a questão do SG, para a zaga aqui no time reserva, acho que eu vou colocar o Romércio, Romércio do Guarani, acho que o Guarani deve segurar o SG nessa rodada, que a do Romércio está aqui embaixo, eu vejo que é um bom nome também, e para a lateral reserva aqui, vou colocar o Fagner do Corinthians, caso o Reinaldo Daniel Borges não inicie a partida nessa rodada, então esse aqui gente é o nosso time, a prévia do nosso time para uma liga dobronada dentro do Rei do Pitaco, vou guardar aqui o meu time, dobronada, dobronada, e essa aqui é a nossa prévia de time para uma liga dobronada, 5, 10 reais ali dentro da liga que você for participar, eu vejo que é um time de muito potencial, tem um nome ou outro que você pode modificar, mas a princípio a gente vai com um time muito próximo desse aqui para essa rodada, agora, vamos para uma liga tiro curto grande com o Rei do Pitaco, e aí para um tiro curto para fechar uma defesa, tem aquelas favoritas que não comentei no início da live, na análise da rodada, temos o Corinthians e o Mirasol, para mim, as melhores defesas para você que quer fechar, acho que são times com muita probabilidade de segurarem o SG nessa rodada, se você quiser diferenciar, tem 4 zagas bem interessantes para essa rodada, uma é o Ituano, acho que pode ser uma boa para essa rodada contra o Santos, que ainda vem sem Marinho, tem alguns esfalques aí, deve poupar jogadores pensando na Copa Libertadores, joga aí a quarta-feira que vem, joga no sábado, mas joga na quarta, tem o Santo André, que é um time meio organizado, como eu comentei, o Bragantino apresentou algumas deficiências contra o Guarani, não foi um time ofensivamente, eu esperava mais, mas empatou ali um a um, tudo bem que teve a questão de um jogador um a menos, o Aderlan expulso, mas o Santo André pode ser um time interessante para segurar a SG nessa rodada, tem a Ponte Preta que mesmo com casos de Covid vai pegar um adversário que ofensivamente é muito fraco, muito fraco, e se você quiser usar tem o São Paulo, mesmo sem vários jogadores de defesa, pode ser uma equipe interessante para você poder fechar uma zaga para essa rodada, fecha ali uns 5 zagueiros ali, interessante, até pensando em SG, os 5 pontinhos que é interessante, mas pode ser uma zaga bem interessante aí para você poder colocar nessa rodada, e aí no seu time eu vou aqui dar vários nomes para você poder diferenciar de acordo com a posição, é muito fácil você falar aqui aposta nos grandes nessa rodada, sendo que todo mundo vai nos grandes, pouquíssimas pessoas analisam, vão atrás de números, dados, informações das equipes pequenas, então eu trago aqui sempre jogadores interessantes para vocês poderem diferenciar no time de vocês, a maioria que a gente trouxe aqui sempre foi muito bem, sempre foi muito bem, um nome ou outro ali que deixou a gente na mão na rodada, mas a grande maioria sempre foi bem, a gente sempre falou do Daniel Borges do Mirassol, lateral direito, que fez gol na primeira rodada, falamos do Fabrício Bruno, falamos do Palmiere de Santander, então vários jogadores interessantes para você poder diferenciar no seu time, um nome ou outro que você diferencia, se dá bom, pode fazer uma grande diferença no seu time no final da rodada, então vou trazer aqui alguns nomes interessantes, para goleiro, temos nomes interessantes para essa rodada, temos o Edson Lituano, que pode ser um nome interessante, lembrando sempre que é início de campeonato paulista, a gente ainda não consegue ter uma ideia real de algumas equipes, algumas a gente já consegue identificar alguns pontos positivos e negativos, mas de várias a gente vai ter que esperar o andamento do campeonato, lembrando sempre que a gente está na quarta rodada, a gente vai para a quarta rodada do Paulistão, então o Edson, goleiro do Ituano, é uma boa, vai pegar o Santos, o Igor, goleiro do Botafogo, de Ribeirão Preto, é um time que tem levado muitos gols, mas o Igor tem pontuado muito bem com defesa simples, lembrando sempre que no Rio do Pitaco não existe defesa difícil sem defesa simples, então toda defesa de finalização que o goleiro vai fazendo, vai contando pontos, o Igor tem uma ótima média de defesa simples dentro do Rio do Pitaco, se não me engano, é um goleiro que tem mais defesa simples dentro do jogo, temos o Luiz do São Caetano, que é um goleiro interessante também, que junto com o Igor do Botafogo de Ribeirão Preto, vem pontuando bem, e o Giovani, goleiro do Novo Horizonte, tira um goleiro que eu vejo que tem potencial para pontuar bem ali também com defesa simples nessa rodada do jogo contra o São Paulo, então são goleiros interessantes, eu vou montar uma prévia de time aqui, eu vou montar um time com a defesa do Ituano, então vou colocar o Edson aqui, que eu vejo que pode ser um nome interessante para essa rodada, laterais, além daqueles laterais que eu comentei na Liga Doblonada, que são bons nomes para essa rodada, o Daniel Borges, o Fagner, o Reinaldo, temos aqui o Giovani Palmieri do Santo André, que pode ser um lateral bem interessante, principalmente na parte defensiva, ele pontua muito bem com o Desarmes, tem o Jefferson do Ituano que fez três ótimas rodadas no Campeonato Paulista, um lateral bem interessante para essa rodada, e temos a dupla de laterais da Ferroviária, que são jogadores bem interessantes, o Diogo e o Arthur, um é um pouco mais defensivo, o outro é mais ofensivo, pensando aí no jogo contra o Palmeiras, como eu comentei na análise da rodada, você que não viu, volta aqui o vídeo e assista na análise da rodada, entre Palmeiras e Ferroviária, a gente vê que é um jogo bem equilibrado, é um jogo que eu vejo que vai ser de poucos gols, e são equipes ali que acho que vão fazer um duelo bem interessante, acho que vai ser um jogo de poucos gols, e os dois lados tem nomes bastante interessantes, nesse caso aqui, os laterais da Ferroviária, eu vejo que são boas opções para essa rodada. Nessa prévia de time aqui que eu estou apresentando para vocês, eu vou fechar uma zaga do Ituano, mas temos ótimos nomes que não comentei para vocês para essa rodada. Então aqui, eu vou mesclar na verdade um time aqui só para mostrar aqui alguns nomes interessantes, então o Jefferson do Ituano pode ser uma boa, e também aqui eu vou colocar o Daniel Borges, até porque é um lateral bem ofensivo, já tem gol no Campeonato Paulista, é um nome bem interessante. Então aqui a dupla de zaga, além de Jemerson, Gil, Romércio, Bruno Alves, Léo Ortiz, Renier do Mirassol, temos bons nomes também de zaga para você poder diferenciar numa liga de tiro curto ali grande dentro do Rio do Pitaco. O Renier, tem um problema do Renier do Mirassol é que ele pontua muito pouco, se o Mirassol perde SG ele faz um ponto, um ponto e meio por rodada. Temos a dupla de zaga do Ituano que é muito boa, que é o Léo Santos e o Sueliton. Eles pontuam muito bem com outros scouts mesmo sem SG. São zagueiros bem interessantes para essa rodada e também temos o Rodrigo do Santandré, um zagueiro bem interessante no Paulistão da temporada passada ele foi muito bem para quem jogou o Rio do Pitaco no ano passado ou para quem acompanhou o Paulistão no ano passado viu que o Rodrigo do Santandré é um lateral um zagueiro bem interessante, pontuou muito bem com o Desarmes, é um zagueiro que pontuou muito bem com finalizações. Então para diferenciar um pouco, para sair um pouco do óbvio, eu vejo que o Rodrigo pode ser uma boa alternativa de zagueiro para essa rodada. Você quer só um nome para diferenciar? Talvez seja um nome interessante para essa rodada. Então aqui na prévia de time eu vou colocar aqui o Léo Santos aqui do Ituano. lembrando sempre que essa prévia de time aqui é mais para mostrar uma posição ou outra e um diferencial que pode ajudar nessa rodada. Eu falei aqui do Léo Santos e também aqui o Rodrigo. Cadê o Rodrigo? O Rodrigo? Cadê o Rodrigo? Alô Rodrigo? Aqui o Rodrigo do Santandré também. Mesmo que é um adversário difícil, mas eu vejo que é um zagueiro que pode pontuar bem, tem um potencial para pontuar bem nessa rodada. Meias. Além daqueles meias que eu comentei com vocês como Cássio Gabriel do Mirassol, Matheus Vital do Corinthians, Gabriel Sara do São Paulo, o Rodrigo Varanda do Corinthians, o Raul do Bragantino e o Claudinho do Bragantino também tem outros ótimos nomes. Eu sei que a diferencial Murilo Rangel do Novo Horizontino pode ser uma boa também. Eu vejo que ele deve jogar bem livre, bem solto nessa rodada até porque o São Paulo vem com desfalques na zaga e ele é um cara que cai muito bem ali nos lados do campo, pelo meio, sempre rodando ali entre as linhas de zaga e meio, zaga e defesa do time adversário. Então ele pode ser um meia bem interessante para você diferenciar. Se você não vai com jogadores do São Paulo na defesa, ele pode ser um nome interessante. Assim também como o Danielzinho. O Danielzinho vai cair do lado nas costas do Reinaldo e ali nas costas do Reinaldo vai jogar um zagueiro novo da categoria de base do São Paulo. Até porque o São Paulo também vencei o Léo Pelé no lado esquerdo da zaga. Então o Danielzinho com um cara rápido, um cara que cruza bem, cria boas oportunidades de gol para o Novo Horizontino. Pode ser um cara interessante até para diferenciar entre Murilo Ranjal e Danielzinho. Eu iria por exemplo de Murilo Ranjal até porque é um cara que finaliza bastante para gol. Se não me engano é um dos caras que mais finaliza para gol da equipe do Novo Horizontino. E aí para quem não viu a análise de Palmeiras e Ferroviária volta um pouco para poder entender mais ou menos desses nomes que eu vou falar. Tem os jogadores de Palmeiras. Temos ali o Gustavo Scarpa e o Lucas Lima. Acho que são jogadores interessantes para essa rodada pelo lado do Palmeiras. O Gustavo Scarpa é um cara da finalização e do passe. É um cara muito bom. Então acho que ele vai ter espaço para poder dar assistência. O mesmo para o Lucas Lima com um cara que prepara muito bem as jogadas para os seus companheiros. Então acho que o Lucas Lima fez uma boa partida contra o São Caetano. Tudo bem que o São Caetano deu espaço mas era um cara que está se movimentando. Está cada vez mais ficando ativo dentro do Palmeiras e eu vejo que essa temporada para ele vai ser muito boa. Até porque ele está jogando bem em 2021. Ele está jogando bem. Mesmo criticando muita gente criticando ele eu vejo que ele está jogando muito bem. ele está começando a produzir mais pontos por jogo. Então o cara é bem interessante. E no lado da Ferroviária tem o Igor Meritão que é um volante que pontua muito bem com desarmes e também com finalização. Um cara que aparece sempre como elemento surpresa. Então ele tem uma finalização de longa distância de curta distância o cara que faz desarmes. Então um cara um meia bem interessante para essa rodada. Temos também o Breno Lopes do Palmeiras que cai pelo lado direito vai cair no lado do lateral esquerdo da Ferroviária que avança bastante para ataque. Então o Breno Lopes pode ser interessante também até porque ele é um cara muito regular. Muito regular. O cara que desde chegou no Palmeiras tem sido muito decisivo e tem pontuado com diversos scouts dentro do Rio de Pitaco. E também temos o Daniel Alves do São Paulo. É o cara que mais dá assistência para finalização dentro do Campeonato Paulista. Em três jogos já são dez assistências para finalização. O que significa? Que ele está sempre colocando seus companheiros em boas condições para poder finalizar para gol. Então o Daniel Alves também pode ser um nome muito interessante para essa rodada. Muito interessante. No nosso time aqui eu vou colocar o Daniel Alves com o Matheus Vital. Acredito muito no Matheus Vital nessa rodada. E para diferenciar nessa nossa prévia de time aqui para essa rodada eu vou colocar aqui o... Cadê aqui? O Danielzinho do Novo Horizontino. Não, o Danielzinho não. Vou colocar aqui o nosso amigo aqui acho que o Cássio Gabriel. Cássio Gabriel também é um nome bem interessante para essa rodada. Vai pegar um adversário muito frágil. E aí ataque, gente. Ataque aqui temos o óbvio que é o Luciano que eu comentei na parte de dobronada. O Fabrício do Mirassol o Moisés da Ponte Preta e o Pedro Lucas também do Mirassol. Se você quiser dobrar a dupla de ataque do Mirassol acho que para essa rodada é válido. Para uma dobronada grande acho que é muito válido. Até porque ninguém sabe quem é o batador de pênalti oficial do time. e os dois jogadores estão produzindo muito muito mesmo para a Contas de Game então é um jogo muito favorável para eles. E aí para diferenciar tem alguns nomes interessantes para essa rodada. Temos o Giovanni Tinga do São Bento de Sorocaba tudo bem que o São Bento é uma equipe muito frágil mas ele é o principal jogador desse time do São Bento. É o principal jogador um cara muito promissor que eu acho que ainda vai tirar muito SG dentro do Redupitaco um cara bem interessante. Temos o Jenison que eu sempre falei dele aqui é um cara bem interessante vai pegar uma zaga do São Paulo cheia de desfalques cheia de desfalques e é um cara que dá muita assistência para a finalização então é um cara interessante para essa rodada. Temos o Bruno Mezenga da Ferroviária um cara que mesmo tem feito o hat-trick mas é um cara bastante interessante de bom posicionamento de boa finalização um cara que tem jogado bem pela Ferroviária e o Felipe Marques também um cara que foi muito bem na rodada passada pela Ferroviária. Além disso tem o Pablo de São Paulo que eu vejo que é um atacante também interessante ali que pode jogar bem contra um novo horizontino que tem uma zaga pesada convido todos vocês aí a voltarem um pouco a live para assistir a análise da rodada entre São Paulo e Novo Horizontino. Então vamos montar aqui o nosso ataque colocar o Luciano para essa rodada aí para diferenciar um pouquinho a gente vai colocar aqui na nossa equipe vou colocar aqui o Jenison Jenison o Fabrício Fabrício não colocar o Pedro Lucas e também aqui no ataque estou na dúvida acho que vou colocar o Moisés da Ponte Preta atacante da Macaca que é o principal jogador como eu comentei com vocês da Ponte Preta dentro do Campeonato Paulista e aí nas reservas vou colocar aqui outros jogadores acho que vou colocar o Pablo de São Paulo não vou colocar outro jogador de São Paulo acho que não outro jogador de São Paulo acho que vou colocar o Pablo de São Paulo acho que é uma boa para essa rodada também no meu campo aqui cadê aqui eu vou mudar um pouco o meu campo vou fazer o seguinte aqui eu vou tirar mesmo sabendo que é um jogo difícil eu vou tirar aqui o Daniel Alves com o Claudinho de titular no meu time aqui e aí na reserva do Claudinho eu vou colocar aí sim o Daniel Alves cadê aqui Daniel Alves beleza aí aqui na zaga o que eu vou fazer aqui na zaga eu vou colocar eu vou colocar aqui o parceiro do Léo Santos vou colocar o Sueliton zagueiro do Ituano caso meu zagueiro titular não jogue vou colocar o Sueliton aqui na reserva e na reserva deles vou colocar aqui o Daniel Alves ou o Jefferson eu vou colocar outro lateral aqui bastante interessante aqui que é o Diogo da Ferroviária cadê ele aqui aqui Diogo Matheus da Ferroviária então e aqui um técnico eu vou colocar o técnico aqui do Corinthians aqui eu vou colocar o Matheus o Wagner Mancini do Corinthians aqui gente é só uma prévia aqui não é uma prévia mas aqui eu estou montando aqui um time com algumas indicações que eu trouxe aqui na live como eu comentei com vocês tem aqui os ataques favoritos para rodada são São Paulo Corinthians e Mirassol e eu vejo e eu vejo que também o Bragantino também são favoritos para ataque uma liga dobronada uma liga dobronada também SG's favoritos são Corinthians Mirassol e Palmeiras a Ponte Preta ali um pézinho um pouco atrás por conta dos esfalques o Ituano é um pouco arriscado para dobronada mas tem um nome ou outro interessante para você poder colocar e aí para um atiro curto grande aí ataque para São São Paulo Corinthians e Mirassol tem outros nomes interessantes também de atacantes que eu trouxe aqui e aí Zagas para tiro curto além de Corinthians e Mirassol para você poder diferenciar se destacar na rodada pode ser Ituano pode ser São Tondré que tem chance de SG nessa rodada pode ser a Ponte Preta mesmo com desfalques e também o São Paulo tá então gente isso aqui foram as dicas para essa rodada espero que todos vocês tenham gostado se você gostou desse vídeo aqui deixe seu like deixe seu comentário aqui comente é muito importante para a gente para a gente saber se esse formato de vídeo aqui ajudou vocês se vocês gostaram está dividido em três partes análises da rodada dicas para dobronário e também dicas para tiro curto grande se você gostou desse formato deixe seu comentário aqui embaixo se você não é inscrito inscreva-se no nosso canal ativa o sininho para você ser sempre notificado de novos vídeos que a gente for subindo aqui no canal vai ter vídeo novo subindo nas próximas semanas aí que a gente vai anunciar em breve a nova parceria do canal aqui pensando em Campeonato Paulista em Campeonato Brasileiro e outras competições que vão surgir dentro do Rei do Pitaco então fique muito atento e também te apostar nossos times finais do Rei do Pitaco para essa rodada do Paulistão e exclusivo para quem faz parte do nosso grupo do Telegram o link também está aqui na descrição do vídeo os times finais da nossa página a gente vai postar lá no nosso grupo exclusivo do Telegram lá para todo mundo conferir fazer uma resenha para a gente trocar ideia e outras dicas mais eu vou passar para todo mundo lá o nosso grupo do Telegram beleza galera então boa sorte a todos espero ter ajudado com dicas com análises com informações para essa rodada do Paulistão dúvidas manda aqui no comentário então lá no grupo do Telegram daqui a pouco eu apareço lá vou reinstalar meu aplicativo porque deu pau não estou conseguindo entrar lá no Telegram beleza tamo junto galera forte abraço boa sorte a todos essa rodada do Paulistão e é nóis tamo junto e é nóis e é nóis Obrigado.